Atenção! Voltamos novamente com mais atualizações sobre o caso Lázaro. Notícia em primeira mão. Já mostramos aqui que a mãe dele, que é feiticeira, disse que enquanto ela estiver viva, a policia não irá prender ele. Ele é um bicho, ele é um bicho e disse que a mãe é a pior feiticeira do mundo. A mãe falou e tá falando lá que enquanto ela viver, nenhum policial nem ninguém bota a mão nele. Agora o pai dele, disse que ele é um monstro. E está possuído pelo demônio. Edinaldo Barbosa Magalhães, pai de Lázaro Barbosa, procurado há oito dias pela polícia, classificou o filho como monstro em entrevista ao jornal Correio Brasiliense. O aposentado contou que reencontrou o filho mais velho há seis anos. E que se ver ele, não o reconhece. Só me visitou e foi embora. Foi quando ele teve uma fuga aí. E eu com o coração na mão, doente. Só não morri ainda porque acho que Deus não quis. O demônio se apoderou dele, disse o pai. Edinaldo disse sar com vergonha por causa de Lázaro e se mostrou arrasado por causa dos crimes pelos quais o filho é acusado. A polícia suspeita que Lázaro Barbosa Souza tenha invadido uma chácara na madrugada dessa quarta-feira, na região de Edilândia, povoado de Cocalzinho Goiás. O imóvel estava vazio. O proprietário da chácara invadida nesta madrugada, o gerente comercial João Pergentino, 42 anos, vive em Brasília e contou em entrevista para o jornal Correio Brasiliense, que a mãe dele e o irmão só não estavam lá porque deixaram Edilândia na segunda, com medo de Lázaro. Ele disse, abre aspas. Os policiais estavam fazendo buscas por aquela região, e encontraram a casa revirada. Um policial me ligou para perguntar se estava tudo bem, se tinha alguém aqui, e agora estamos trocando as fechaduras. Fecho aspas. As buscas por Lázaro ainda continuam, porém o cerco está se fechando, e ele poderá ser preso a qualquer momento. Como disse em entrevista, o secretário de segurança de Goiás, Rodney Miranda, que acompanha os trabalhos, o fugitivo não se deslocou durante a madrugada, e agora, as forças policiais procuram por ele em pelo menos dois pontos na região entre as cidades de Edilândia e Gerasol, no entorno. Miranda afirmou também, que Lázaro está cansado e tem ainda mais dificuldade de conseguir comida. Ele ressalta que assim ele fica mais perigoso, mas também, mais vulnerável a ser capturado. Estamos no encalço dele, afirmou. Hoje vamos pegar. As buscas já entraram no oitavo dia. Miranda ressaltou que nesta quarta-feira 16 do 6, o perímetro foi restringido, para apertar o cerco ao suspeito. Por hora, o secretário descartou o apoio da Força Nacional. Todo mundo que a gente precisa está aqui, e acredito que é questão de horas ou no máximo dias, para a gente tirar esse sujeito daqui. O importante é que nós não vamos sair daqui enquanto não achá-lo, e não vamos sair daqui também e deixar desguarnecida a nossa população. Ele já está com mais dificuldade ainda de conseguir alimento, ele geralmente sai da mata atrás de comida, atrás de alimentação. Ontem ele tentou, inclusive levou algumas vítimas para a beira do rio. Nós conseguimos evitar que o mal acontecesse, por conta dessa nossa estratégia. A área é muito grande, ele conhece muito bem, ele é mateiro, já falei isso várias vezes, mas está cansado. Está cansado e está coado. Cansado e atucoado, ele fica mais perigoso, mas fica mais susceptível à nossa chegada. Aparentemente, ele foi visto pedindo comida em uma chácara. Porém, desconfiado. Foi embora. Vejam imagens. O que é que é que é que é que é o problema. Na noite de ontem, ele invadiu uma chacra. Porém, o caseiro estava armado. E quando o caseiro foi prestar depoimento para a polícia, eis que acontece algo no mínimo, curioso. Ele disse, vamos levar o esposo da Medlínia, aí levei, deixei lá, aí, nós não vamos ficar juntos, porque fica fácil dele dominar nós, se ele fica lá, eu fico cá. Só que é barulho, eu tinha telefone aqui, você foi lá, aí eu tranquei o relógio, também, não, aí eu gritei para ele, assim, ó, vira, liga para a polícia, que o cara está aqui. Aí, então, eu vou entrar, fora que ele veio para entrar. Entendi. E ela ligou. Aí, o rapaz lá ligou. Aí, fora que ele veio e atirou. Você falou daquele rapaz que ele me atendeu? Sério? Sério. Sério, meu compunhado. Pois é, eu falei para ele no telefone. É, meu compunhado. É, foi ele. Aí, na hora que tu atirou, ele já correu fugindo, ou ele não ficou preenso? Não, ele voltou para ir, mas eu acho que acertei, porque ele gemeu. Descarçado, você me atirou, você me atirou, eu vou te matar. Ah, ele falou? Falou. Você me acertou, eu vou te matar. Pá, 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 do vídeo. O lugar que você sai para trás, para fora, ele acabou de matar. Você me acertou, eu vou te matar. Aparentemente, ali no telhado, mostra uma pessoa. Algumas pessoas dizem que pode ser o foragido. Outras dizem que é a sombra de uma árvore. Outras dizem que é um policial. Mas, sem dúvida, é assustador. Policiais de equipes especializadas do Distrito Federal e de Goiás atuam nas buscas. Além de procurarem pelas trilhas, helicópteros também sobrevoam a área. Pelo menos dois pontos de bloqueio na rodovia foram montados. A polícia militar chega a parar cerca de 500 veículos por dia, entre carros e caminhões. Segundo um sargento da PM, que preferiu não se identificar, a maior parte dos policiais é da região de Girasol e de Lândia e conhece a região. A preocupação nas blitz em revistoriar os porta-malas. Com a concentração das buscas em Edilândia, aumentou o movimento de moradores na BR-070, levando colchões e malas. Eles estão deixando a cidade para se refugiar na casa de parentes no entorno e no Distrito Federal. Quem tem chácara na região nem está indo para a propriedade, pois a orientação é para que não fique em casa. Bom amigos, isso é tudo por enquanto. Voltaremos em breve, com mais notícias sobre o caso Lazaro. Se inscreva aí, dê like. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.